E aí galera, o SonicFive aqui, e... Então, tô jogando Amnésia, como vocês puderam ver aí... Vocês me conhecem, ou devem conhecer... Faz certeza que vocês me conhecem, mas... É um jogo... Foda... Que assusta pra caramba... E eu, burro aqui, querendo gravar um vídeo de custom story, que já é pior que a própria história do jogo... É mais assustador que a própria história do jogo... Bom, esse aqui se chama... White Knight, eu acho, dizem que é o mais assustador de todos... Aqui eu sei, eu tinha gravado já um vídeo disso aqui antes, só que ficou estranho... Se eu não me engano, aconteceu alguma coisa lá que o áudio ficou ruim... E eu joguei até essa parte, voltei a gravar aqui... Tinha levado bastante susto no outro, só que não gravou... Aqui eu sei que vai aparecer uma pilha de corpos, então... Vou abrir agora, porque é foda... Aqui eu sei que vai ser um bicho, eu tenho que correr não sei pra onde... Vali... Do outro vídeo me pega um bicho... Vali... Do outro vídeo me pega um bicho... Quero ver, sai, sai, sai... Engraçado... Eu acho que tinha que morrer aqui mesmo então... É, eu acho que tinha que morrer aqui mesmo... Nossa, o bicho tá lá ainda velho... Putz, grilo mano, o bicho tá lá ainda... O bicho lá mano... Pô... Eu só não me engano, tenho que descer... Aqui... E vai aparecer um bicho que vou não pegar esse crow agora aqui... Vou ter um susto de novo aqui... Correto... Gostei que tem que subir aqui então... Vou cortar essa parte até eu conseguir... Aí, consegui sair lá... É... Tinha que botar uns baldes em cima... E eu... Esqueci uma coisa lá atrás que era um negócio pra... Acender... Que era a coisa mais importante daqui... Eu acho que eu vou ter que recomeçar isso... Não sei se eu vou achar depois, eu esqueci agora... Aquele bicho não pode me ver... Não me veja, maldito... Aparentemente eu tenho que entrar na sala dele então... Que isso... Rolou o NEDGO... Mas cara, eu esqueci lá atrás do negócio... Como que eu pego agora? Não dá pra voltar... Beleza, então vou começar aqui e depois vou... Ok... Bom, achei lá... Peguei isso aqui que eu precisava pegar... Eu vou ter que fazer de novo essa parada... Pra subir aqui... Eu sei que isso vai acontecer aí, mano... Não me dá mais susto... É a terceira vez que eu vejo você... Tão quieto... Levanta aí, mano... Beleza... Vou colocar tudo isso aqui de novo e eu volto quando subir... Voltei, galera... É... Já consegui subir aqui de novo... Peguei as coisas que eu precisava... Porque tem que abrir uma porta lá... Mas eu queria... Como que esse bicho ele tá aqui... Ops... Mas... Ah... Era um manequim que eu tava vendo aquela hora... Porra, mano... Não, sai... Como que eu saio? Como que eu fui de você? Eu quero saber isso... Tenho com o armário... Me esconder aqui, não? Pauca, não... Droga, 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 droga... Provavelmente tem que... Foi... Sustou... Sustou... É... Provavelmente eu teria que morrer aqui mesmo... Já que agora ele vai sumir... Se eu não me engano... Tomara, né? Agora eu sei que eu... Só sei que eu tenho que botar aqui, ó... O negócio... Ih... Cadê a crowbar que eu peguei, cara? Ah, eu já botei aqui... Ops... Aí... Ah, velho... Tá atirando, mano... Não... Esse tio... Que é... É... Tá de sacanagem... Olha o bicho que tá aqui, cara... Eu sei que esse bicho vai levantar e vai acabar... Não, deixa aberto... Vai que eu tenho que sair daqui, né? Legal, tá fechado... Entrei aqui pra nada, beleza... Tem nada aqui... Ah... Tá... Eu abri essa porta pra nada... Legal... Eu abri essa porta pra nada... Ah... Dá uma explorada aqui... Vê se eu não acho nada... Ah, tá... Tem que, né? Caso... Mano, esse mane... Não é um manequim... Ou é? Não sei... Parece que aquilo, mano... Continua medonho aquilo... Vou pegar isso aqui, se eu não me engano... O bicho tava com diarreia, velho... Piscina de cocô aqui... O que que eu peguei? Isso... Não sei o que é isso... Mas deve ser pra abrir aquela porta lá... É? Não é aqui... Ah, bom... Voltei aqui... Descobri o que que... Que queria dizer aquilo... É uma... Agulha cirúrgica... Que parece que eu tenho que abrir o corpo em alguém... Entre você... Não... Deve ter o... Isso aqui... Não... Ah, tá... Esbarreu... Bom... Tem que achar algum corpo aqui em alguma sala... Pra mim abrir ele... Mas onde? Porque eu não vi mais nenhuma porta aqui... Não tem nada aqui... Não tem nada aqui... Ah... Tem uma coisa... Olha... Isso é bom... Eita... É... Que... Cabull! Fotou! Tá no tensão... Caralho!!! Que susto... Desgraçado Putz, grilo, mano O que foi isso? Não, fecha Esconde no armário, sai cachorro demônio Sai smile dog Não, esconde, esconde Ai, caraca, velho Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Estou escondido, eu acho Foi embora? Não Boa, foi embora Caraca, mano Que jogo Demônio, mano Que susto Na boa, daqui a pouco Vou parar esse vídeo, né? Que eu não quero ter um cagaço aqui Não quero ter um ataque cardíaco Que vocês nunca verem mais nos meus vídeos O bicho quebrou a porta agora Se vir outro eu não posso fechar É, não daria em nada Nossa, mas que susto que eu levei ele na boa Opa Tender box Provavelmente tem que abrir isso aqui Ah, não acredito O tunelzinho, velho Tá tirando com a minha cara Tem que jogar alguma coisa lá Mas o que? Ah, deve ser isso aqui Olha o tunelzinho Só pra... Meu olho não tá... Tá acabando Meu olho Tuneuzinho aqui pra... Pra cagar a pessoa mesmo Tá... Dá Doido Tinha que ter Meu Deus, velho Tô comendo Me levou um susto aqui Ai Ai, caramba, velho Eu acho que dois sustos já tá de bom tamanho 2, 3, 4, 5 Não sei quantos que foram Então, beleza Se gostou do vídeo Clique em gostei Se gostou bastante Favorita Que ajuda bastante A divulgação Do lindo vídeo meu Ou não Lembro Sei lá Então, sim Agora eu me perdi Porque eu fiquei girando Tem um tosco aqui Então, beleza Se gostou do vídeo Clique em gostei Se gostou bastante Favorita Que ajuda bastante Na divulgação Do meu canalzinho Ficou estranho isso É... Se inscreva no canal 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 Um abraço Fui